Olimpícico Park Olimpícico Park Olimpícico Park Olimpícico Park Pra dizer que essa noite tudo pode rolar E tudo pode rolar Cheira, cheira Olê, vai ter festa no morrão O clima vai deixar chapa quente O atabalho da moção Olê, vai ter festa no morrão O clima vai deixar chapa quente O atabalho da moção Olê, vai ter festa no morrão O clima vai deixar chapa quente O atabalho da moção Olê, vai ter festa no morrão O clima vai deixar chapa quente O atabalho da moção Olê Olê Chipe canibou Vamos Olê Muito obrigado Thank you